Olha que nostalgia meus amigos e amigas Fala meus amigos e amigas, como vocês estão tudo bem? Espero que sim Rapaziada, hoje mais um vídeo no canal, mais um box E hoje rapaziada, dessa action figure aqui ó Do Robocop, rapaziada, uma edição especial da NECA Comemorando os 35 anos deste filme aqui rapaziada O Robocop, o primeiro filme que é muito louco rapaziada Quem não assistiu, fica aí a minha tica rapaziada Vale muito a pena, filmaço Antes da gente abrir ela, vamos só ver essa caixa aqui Está muito louca rapaziada, se liga ó Olha que caixa bonita rapaziada Ela tá bem legal ó Algumas informações, esse aqui ó, o selinho da NECA ó Ela tem tipo um cromato rapaziada ó, se liga ó Ela tem um velcro aqui ó E por dentro ó, tem a foto dele Olha que da hora mano, cenarinho da hora, lixinho aqui ó Top rapaziada E aqui está ele ó, o nosso Robocop rapaziada Vem com o boneco em si Vem a cabeça do ator que eu esqueci o nome É Peter ou alguma coisa rapaziada Vem com uma armona aqui ó Vem com um efeitinho aqui da arma ó A mãozinha segurando um ferrinho que eu esqueci o nome E a pistola rapaziada Agora vamos abrir ela pra ver Olha que da hora que vem na caixa esse cenário ó Que louco, você coloca assim na parede e coloca o Robocop Fica muito louco rapaziada E aqui está ele, meus amigos e amigas Olha que da hora mano Vamos tirar ele daqui pra gente analisar Rapaziada, vamos começar por essa mãozinha aqui ó Depois a gente vai colocar ela pra ver como é que fica Mas olha que da hora rapaziada Vem com essa garrinha aqui que eu esqueci o nome ó Só que é pra perfurar os inimigos Bem da hora rapaziada Parece que tá mostrando o dedo do meio né Esse é legal, vou deixar aqui de canto Depois a gente coloca pra ver Aqui rapaziada Tá a arma dele Olha que show de bola mano Bem legal rapaziada Ó, ela é bem detalhada Se liguem só Que legal Aqui rapaziada ó Vem o efeitinho ó Pra você colocar na pistola Que fica assim Que da hora Simulando um tiro rapaziada Fica legal pra quem gosta né No meu caso Eu não acho que fica legal Mas é uma opção né Quem quiser decorar aí ó Que da hora Aqui rapaziada Tá essa armona Grande pra caramba Que é quase o tamanho do boneco em si ó Que eu não lembro De ter no filme essa arma Só que ela tá bem bonita ó Detalhinho dela rapaziada Tá bem legal essa arma E ó que chique Aqui mexe ó Pra você deixar assim rapaziada Que legal Bonitinha Deixa aqui de lado Aqui está a hatch rapaziada Que é a tua ator Que eu esqueci o nome Mas olha que da hora A expressão dele mano Esses detalhes também rapaziada ó Mano tá show de bola Olha Tá muito louco rapaziada Dá uma marquinha Tu tira aqui ó Que ele tomou No começo do filme Ó rapaziada Da hora essa cabeça E aqui está ele Meus amigos e amigas O Cop Deixa eu tirar ele tá Tá aqui Uau Olha isso rapaziada Meu Olha que louco Se liga só No negócio Rapaziada Olha esse detalhe aqui ó Do pé que da hora Ele mexe ó O negócio aqui acompanha Que bem feito Bem da hora rapaziada Aqui ó Tem um botão ó Pra isso aqui abrir rapaziada Eu vou abrir daqui a pouco Pra gente analisar Vamos só ver a pintura dele antes Que tá muito louco Olha A cara dele Que louco rapaziada Olha isso aqui Tá um 360 Aqui ó Olha rapaziada Ele tem articulação aqui ó Ele mexe a perna Essa aqui tá meio dura Mas mexe também ó Aqui rapaziada ó Mexe Eita Tem negócio duro Mexe aqui ó Pá E Aqui também Mexe a cabeça Sobe Vira pros lados Mexe o braço E mexe também O joelho Rapaziada Aqui ó Que da hora Esse detalhinho aqui Da engrenagem No joelho ó Mano A NECA Tá de parabéns Aqui nessa figure Você tá louco Rapaziada Olha Que da hora Mano Vamos ver Este botãozinho aqui Pra que serve Vamos lá Ah Negócio abre Rapaziada Isso aqui rapaziada É pra você deixar A arma dele ó Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Que é um pouquinho difícil De encaixar Aí Mas olha que legal Que fica Aí ele vai Pega Puf Da hora Rapaziada Deixa eu tirar Ó Tem uma mola Lá dentro Rapaziada Aí Pra fechar Só apertar aqui Aperta aqui E acompanha aqui Rapaziada Ó Pá Fácil Fácil Rapaziada Fica apertinho aqui Mas é normal Olha que figura bonita Mano Vamos só Testar os acessórios Que vem nele Ó Vamos trocar essa mão Aqui ó Que é só Puxar aqui ó Deixar ela aqui Pra gente colocar Essa aqui que vem Ó Aqui rapaziada Olha como é que fica Ó Deixa assim ó Aí rapaziada Que legal Fica bonito né Fica legalzinho Mas eu prefiro a outra Deixa eu já tirar ela Só puxar rapaziada Bem facinho de encaixar Deixa isso aqui ó Isso aqui tá mais da hora Rapaziada Isso aqui coloca a pistola E vamos pôr a cabeça Rapaziada Aqui é só Puxar ó Encaixou Pego essa rede aqui ó Encaixou E olha que legal Rapaziada Fica sinistraço Mano ó E aí O que vocês acharam Ficou bonito Ou não ficou bonito Com essa cabeça Eu achei que ficou Da hora rapaziada Mano Sem brincadeira E a neca mais uma vez Que está de parabéns Tá muito louco Essa figure Mano Estou impressionado Rapaziada Sem brincadeira Foi uma das mais legais Que eu te aviso Um box aqui Nesse canal Olha Que da hora Agora vamos voltar Para a cabeça antiga Sai essa E entra essa Rapaziada Ele mexe também O tronco Tá vendo Tá pra inclinar Um pouquinho Para trás Um pouquinho Para frente Vamos colocar Essa arminha Aqui E olha Rapaziada Detalhes Que fazem A diferença O dedo Encaixa No gatilho Que da hora Vamos fazer A pose Aqui Top Rapaziada Diz aí O que vocês acharam Manta aqui nos comentários Da hora ou não é da hora Rapaziada E aqui ó Tá o efeitinho Vamos ver Como é que fica É Eu não gostei muito não Rapaziada Achei que ficou meio Meio fora de foco Aqui Não curti Deixa sem Que fica mais legal Olha isso Rapaziada Muito da hora E tem Essa armona Rapaziada Também que tá Pra colocar Aqui ó Se você quiser Coloca aqui Rapaziada Ó Ou coloca Na mão dele Também Eu não vou colocar Rapaziada Não vou colocar Pra vocês verem Como é que fica Como é que ele fica Com a armona Ó Achei um pouco Disproporcional Né Não Não ficou legal não Melhor deixar A arminha Dele Ele tem 7 centímetros De altura Se eu não me engano Eu vou fazer um comparativo Com outras Ficures que eu tenho Aqui ó Só pra vocês Terem uma dimensão Do tamanho dele Eu tenho esse aqui Rapaziada Do Luke Da Bandai E olha a diferença De tamanho O Robocop É bem maior Rapaziada Na verdade Não é Tão bem maior Assim né Acho que é Uns 3 centímetros Se eu não me engano E aqui rapaziada Eu tenho um choker O Coringa Da McFarlane Se liga ó Rapaziada Ele é um pouquinho Um pouquinho maior Deixa eu pôr ele aqui Pra cima Aí ó Ele é um pouquinho maior Rapaziada Tá vendo ó Mais coisa De milímetros Mas é essa aí Rapaziada Olha a diferença De tamanho ó Luke Robocop E Coringa Diferença De tamanho Entre eles Então é isso Meus amigos Amigos O vídeo de hoje Foi esse Um box Desse carinha aqui O Robocop Dos anos 80 Aqui ó Filme classicão Se você não assistiu Corre lá Assiste Que vai valer a pena Rapaziada Se vocês tiverem Alguma dúvida Sobre esse carinha aqui Ou outro vídeo Que eu já tenha feito Nesse canal Pode mandar nos comentários Que assim que eu ver Eu respondo E também deixem O seu like Se inscreva aqui Se você não for inscrito E até uma próxima Má Má